A Epístola de Judas Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Versículo 14 A mensagem de Judas parece um tipo de preparo para o que vem logo em seguida, Como um prólogo de Apocalipse, a Epístola de Judas revela verdades tão intimamente ligadas ao tempo do fim Quanto as profecias do último livro da Bíblia. A finalidade do autor foi tão somente declarar o que o Espírito Santo inspirou a escrever Sobre a grande batalha espiritual desde tempos antigos e que muito em breve será encerrada. A diligente batalha pela fé precisa ser enfrentada sabendo que de forma dissimulada Satanás tem introduzido seus agentes para tentar desanimar e derrubar aos chamados Os que têm sido despertados para viver conforme toda a luz revelada para os últimos dias. E da mesma forma que no passado, tanto anjos quanto homens selaram seu destino de eterna perdição, Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, Desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quando o inimigo minou o coração de terça parte dos anjos com sua iniquidade, Que grande vazio foi deixado no céu e no coração do Criador! Quão terrível e fatídico deve ter sido aquele dia! As hostes que outrora abrilhantavam as abóbadas celestes foram expulsas das moradas santas, Pois a corrupção que lhes manchou o caráter não poderia ter ligação alguma com o santo lugar, Nem tampouco com a presença do Senhor, que é santo, santo, santo. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 Este mesmo conflito que teve início no céu, após a entrada do pecado, foi transferido para a terra. A humanidade passou a ser o novo alvo do inimigo, porém, de forma ainda mais específica, Ele tem procurado exercer toda sorte de maldades, a fim de afligir e magoar os santos do Altíssimo. Foi assim com a primeira família humana, foi assim com Israel, E o será até o fim, quando ele lançar a sua última ira contra a Igreja de Deus E pelejar contra os restantes da sua descendência, Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 Deus tem um povo que tem perseverado em fazer a sua vontade e rejeitado as coisas que há no mundo, Bem como há inserido no meio do seu povo muitos que insistem em transformar a fé em uma vitrine do eu acho. Que tipo de adoração estamos oferecendo a Deus, quando não estamos dispostos a aceitar e viver o claro e sonoro, assim diz o Senhor. Se a bela e apetitosa oferta de Caim, se as suas boas intenções, se a sua forma de adorar foram consideradas por Deus como indignas de aceitação, Por que pensamos que podemos fazer o mesmo hoje diante de um Deus que não muda? Malaquias capítulo 3, versículo 6 Ai deles está escrito Ai de nós, se seguirmos tamanha imprudência Mas ainda que estejamos no caminho correto, isso não nos autoriza a difamar o nome de ninguém, Mesmo que este esteja completamente errado O fato de Miguel, que é Jesus, o Senhor dos Exércitos, não ter ousado proferir juízo infamatório contra o diabo, Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda, Deveria ser para nós o grande exemplo de como podemos vencer nossas batalhas contra o mal, Entregando tudo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Toda a terra tem manifestado que perto está o grande dia do Senhor E o Espírito Santo tem revelado e levantado os grandes reformadores atuais Que possuindo a mesma confiança de Lutero Estão a apregoar com fortes pancadas as teses da última verdade presente Homens, mulheres, jovens e crianças Que cheios da unção do Espírito Estão a revelar ao mundo não uma religião egocêntrica Mas a religião pura e sem mácula de Cristo Tiago capítulo 1, versículo 27 Creio que este exército de salvação já está sendo guardado e preparado Para viver os últimos instantes deste mundo E assim como Enoque, ser participante da graça De contemplar o Senhor entre suas santas miríades ainda em vida Se esta era a esperança do apóstolo Paulo Por que não ser também a nossa? Devemos buscar viver cada dia com a intensidade de Jó Vê-lo-ei por mim mesmo Os meus olhos o verão e não outros De saudade me desfalece o coração dentro de mim Jó capítulo 19, versículo 27 No último tempo, amados Haverá escarnecedores Andando segundo as suas ímpias paixões E não pensem que estes surgirão do meio cético Mas principalmente de nossas próprias fileiras Irmãos que antes aparentavam cortesia e amizade Se revelarão como aduladores dos outros Por motivos interesseiros E são estes que promovem divisões Sensuais que não têm o espírito Vós, porém, amados Edificando-vos na vossa fé santíssima Orando no Espírito Santo Guardai-vos no amor de Deus Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo Para a vida eterna Tenhamos compaixão Daqueles que ainda estão na dúvida E sejamos veículos de salvação Para livrá-los do fogo Detestando toda e qualquer aparência do mal Olhem para o alto, meus irmãos Eis que a nossa redenção se aproxima Clamemos com intenso fervor A aquele que é poderoso Para nos guardar de tropeços E para nos apresentar com exultação Imaculados diante da sua glória Ao único Deus, nosso Salvador Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso Glória, majestade, império e soberania Vigiemos e oremos Bom dia, amados em Deus Pai E guardados por Jesus Cristo Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Rosana Garcia Barros E guardados por Jesus Cristo Rádio Estamos precisando de salvação E guardados por Jesus Cristo Obrigado.